Olá, galerinha do YouTube! Vamos que vamos! Estou aqui agora fazendo um novo vídeo. Hoje já se faz 20 dias que eu fiz o procedimento cirúrgico. Estou me sentindo super bem. Olha como é que está aqui a questão do corte. Praticamente já não tem mais nada. Já fui eu mesmo, retirei os pontos. E estou muito feliz com os resultados desse pós-cirúrgico. E assim, fala lá, gente, põe Deus acima de tudo. E Deus é o poderoso para poder guiar a mão dos médicos. Mas assim, um conselho. Conheça bem o médico que vai te atender. Conheça bem o hospital. E assim, eu fui felizado pelo fato de ser muito bem atendido pelas enfermeiras no pós-cirúrgico. E a assistência do meu médico que eu falo que foi 100%. Então assim, olha, estou me sentindo super bem. Hoje faz 20 dias. O meu nome é Rander. E quem tiver alguma dúvida referente a esse período, esse prazo, pode contar comigo. Ah, uma informação importante. Algumas pessoas, alguns médicos, falaram que possivelmente eu teria dificuldade em engolir ou falar na primeira semana. Graças ao nosso bom Deus, eu nunca tive problema nem para engolir e nem em falar. Eu não sei o que é isso, arranhar a garganta. Eu não sei o que é isso, essa dificuldade de comer alguma coisa. Por exemplo, os quatro primeiros dias que eu fiquei no hospital, assim, eu comia papo, né? Aquela, tipo, a comida que era batida no multiplicador, alguma coisa do tipo. Mas assim, foi bem, tinha bastante nutriente, eu estava me sentindo super bem. Quando eu cheguei em casa, depois do... Já no quinto dia, né? Então assim, já comecei a comer algumas comidas, porém leve. Pode ser que isso eu tenha tido êxito pelo fato de estar seguindo tudo ao pé da risca. E assim, gente, repouso. Como eu já te falo, repouso é o segredo dessa cirurgia. Então assim, forte abraço. Com 30 dias, voltarei a fazer um outro vídeo. E quem tiver alguma dúvida nesse intervalo de tempo, estou aqui para compartilhar com vocês novas experiências, tá? Um forte abraço, sucesso a todos. E quem for fazer, põe Deus na frente. E vamos que vamos. Tchau, obrigado.